Galera, pessoal que acompanha multibancos, vamos tentar fazer mais um vídeo pra vocês, tá chovendo aqui, mas acho que vocês vão conseguir ouvir o áudio bem. Dessa vez, ó, um golzinho aqui, o cliente trouxe o gol pra nós. Esses bancos, pessoal, mostra o gol aqui, ó, pra galera ver. Esses bancos, pessoal, foram adquiridos no primeiro outlet desse ano. Quem passou por lá, viu o outlet, e a gente vai mostrar como é que ficou o banco depois higienizado e adaptado. Vou abrir a porta pra vocês aqui. Ó, são bancos do Kia Cerápida, em tecidos, depois de higienizado, olha como é que ficou, pessoal. Eu vou abrir o táxi pra vocês. Bancos super confortáveis, galera, ó. Super confortável, bem adaptado aqui no gol. Mostra aqui, frisa o detalhe aqui. Aqui, pessoal, ó, tem o acabamento da bananinha, que a gente sempre fala. Ó, a famosa bananinha, que é um acabamento aqui. O cliente vai levar o carro pra mecânica agora, depois ele vai trazer de volta pra gente dar esse acabamento. Que aí o pessoal pode perguntar no vídeo, ah, e o acabamento? O acabamento vai ser feito, galera. Como a gente sempre faz os acabamentos, esse aqui a gente vai fazer depois. Vou mostrar os bancos dianteiros como é que ficou. O Léo vai dar a volta aqui. Dá a volta aqui, pessoal. Dá a volta lá, pessoal. Vê? Aqui, pessoal, ó. Banco super confortável. Ó, super espaçoso aqui, ó. Movimentação do trilho, que a gente sempre mostra, ó. Quem tem o gol sabe que não é uma movimentação suave, assim. Um banco firme, com regulagem de altura, galera, ó. O encosto aqui com regulagem na mola, ó. Banco do motorista, normal. E aqui, o espaço, altura do télio, tá legal. E é isso aí. Mais um serviço pronto. Mais um carro pra ser entregue pro cliente. Bancos do Outlet, ó. Friza aqui, ó. Depois da legislação, galera, ó. O pessoal havia falado que os bancos estavam sujos, banco zoado. Mas tá aqui, ó. Pra provar que quem comprou, pegou o banco num baita preço legal, como esse cliente aqui. E o banco tá aqui adaptado e pronto. Beleza, pessoal? Um abraço e até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.